Hum, rapidez, a sombra doijão, fecharam o rack no formato de esfirra. Fiz, hum, airfare... Que delícia, como que fica? Gente, eu não tô acreditando que esse menino ensinou uma coxinha... Não é coxinha não, é esfirrafite, boa tarde, gente. Ele alegou aqui, e pelo que ele alegou, eu vou fazer. Olha, ele tem um pedaço de coentro grudado no armário, gente. Já estou aqui com o meu rapidez. Eu escolhi o rapidez fit, porque eu sou fit, né, ó. Ele manda a gente deixar isso daqui de molho por 10 segundos na água. Eu vou molhar, né, ali na torneira. Deixar de molho? Comigo, não. Roubaram? Cadê minha tábua de carne? Peraí, 190. Oi, boa tarde. Eu queria fazer uma denúncia. Roubaram minha tábua de carne. Desligou na minha cara. Depois de molhadinha, passa requeijão light. Ele falou que precisa passar, porque isso daqui vai servir de cola. É nas bordas, já passei em tudo. Aí depois reclama que as receitas dão errado. Eu arraso na cozinha, não vou nem discutir. Ele fez a dele de frango com queijo. Eu vou fazer a minha de carne com queijo. Isso daqui é carne de patinho moída. Já coloquei quatro fileirinhas de dedo de moça. Coloquei quatro unhas e meia de pimenta calabresa. Seis unhas e meia de tempero gourmet. Três unhas e meia de... Alho em pó e cebola em pó. Unhas e meia de lemon paper. Não entendi o porquê que eu coloquei o lemon paper, mas eu coloquei. Maravilhosa. Se não tivesse também em minha mão, quem vai comer sou eu. Vamos ver se essa carne tá boa. Excelente! Toqueijinho. Boa tarde. Nossa, o apimentadinho da carne. Ele falou que serve de cola, mas não tá colando. Passou no que ele passou, tá que bom de nada dele. E fecha aqui, ó. Ai, biso. Não ficou igual a dele. Ah, ficou sim, meu... É valda, né? Agora nós vamos pincelar o ovo. Igual ele pincelou. Boa tarde. Excelente! Ai, que gracinha, gente. Ai, não vou discutir. Tá bonita sim. Não tem com o que pincelar. Eu vou usar o pincel mesmo que eu usei pra retocar minha raiz? Ah, não! É brincadeira, gente. Eu só ia brincando. Brincadeira, gente. É que eu não achei pincelzinho de culinária. Eu comprei esse pra poder fazer essas coisas. Não é que eu retoquei a raiz, não. Ah, retocou sim. Não, gente. Eu não retoquei, não. Não, retocou. Eu acho que era só gema. Não era clara junto. Não. Gente, pincelando os dois. Ai, não vou discutir com nenhuma de vocês. Não vim aqui pra isso. Não vim aqui pra isso! Dez minutos. Na air fryer. Pegar as mais bonitas pra vocês, hein? Não é nem pra mim. Não é pra mim sim. Vou deixar a minha doze, porque eu sou do contra. A nossa esfirrinha. Boa tarde. Tá quente. Excelente. Excelente! Ai, eu sou o pincel aqui embaixo. Me queimou, cara. Me queimou! Tá excelente! Olha isso. E assim, coisinha que você come sem remorso, né amor? Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Um beijo. E até nosso próximo vídeo. Fui!